No vídeo anterior eu prometi que você escolheria o tema do próximo vídeo, pois bem, este vídeo não é ainda o cumprimento daquela promessa, na verdade eu resolvi gravar este vídeo porque aconteceu algo muito bacana, recebi essa caixa do Youtube e neste vídeo eu vou mostrar para você o que tem dentro dessa caixa, se liga hermano, depois da vinheta. Que onda raça, você está em mais um vídeo do canal Catolic Cholo e este vídeo eu resolvi fazer em comemoração, escolhi este momento para celebrar juntamente com você um acontecimento muito bacana do nosso canal, como eu havia prometido, o tema escolhido no vídeo anterior seria o assunto tratado no vídeo de hoje, mas não hermanos, o tema vai ficar para a próxima semana, já vou dizer o porquê, inclusive vou apresentar para você qual será a ordem dos vídeos apresentados, vocês escolheram e eu apenas vou obedecer, mas sem mais delongas resolvi gravar este vídeo para celebrar junto com vocês a chegada dessa caixinha aqui do Youtube, nela nós temos dentro o que? Uma placa hermanos, então vou apresentar para vocês a minha placa de mil inscritos, é isso mesmo carnales, hermanos e hermanas, muchas gracias, chegamos aí, canal Catolic Cholo a mil inscritos, hora levantou, é óbvio que isso aqui não poderia ser do Youtube, obviamente, com essa qualidade maravilhosa, mas o importante na verdade é o que significa isso e não necessariamente a placa, o significado é o seguinte hermanos, o canal Catolic Cholo acaba de atingir mil inscritos, seus primeiros mil inscritos, então estou fazendo esse vídeo justamente para agradecer a você que acompanha o canal, você que está sempre aí comigo assistindo, sugerindo temas, comentando, curtindo, compartilhando os vídeos, muchas gracias, de coração mesmo hermanos. Para quem não sabe, o canal Catolic Cholo surgiu aí um ano e meio mais ou menos, por volta de maio do ano passado, durante todo o ano de 2020 o canal sobreviveu de uma forma um tanto quanto improvisada, na verdade não era um canal com o objetivo de crescer, simplesmente eu colocava ali e exponho algumas ideias, então tinha meses que eu não gravava vídeo, eu cheguei a ficar aí uns cinco meses sem gravar vídeos, mas neste ano de 2021, a partir de fevereiro, março, eu comecei a levar a sério gravar vídeos semanais e no mês de maio nós atingimos 500 inscritos. Após o mês de maio, o canal foi crescendo cada vez mais graças ao apoio de vocês e hoje, outubro, cinco meses depois, nós atingimos a marca de mil inscritos. Para muita gente isso pode parecer bobagem, pode parecer piada, tem canais aí que comemoram milhões de inscrições e eu aqui comemorando mil inscritos, mas não hermanos, eu gostaria de agradecer realmente, porque se mil pessoas se inscreveram neste canal, significa que para mil pessoas, um número grande pra caramba, quem já viu aí uma palestra para 100 pessoas, sabe o que eu estou falando. Mil pessoas é muita gente, se dessas mil pessoas, 100 pessoas são fiéis e assistem os vídeos frequentemente, comentam, curtem, compartilham, já é muita coisa para mim, significa que o meu objetivo foi atingido. Para quem não conhece o canal ou para quem se questiona por que Catolic Cholo, por que o canal trata desses dois temas tão diferentes, tão contrários aparentemente, como falei já em alguns vídeos, já expliquei, inclusive você pode assistir o nosso vídeo de apresentação, tem alguns outros vídeos que eu falo um pouquinho da minha história e do porquê deste canal, mas esclarecendo por que não separa os temas, por que eu não faço um canal para Catolicismo e um canal para Cholismo. O negócio é o seguinte, hermanos, como já expliquei algumas vezes, o meu objetivo principal com este canal é apresentar a fé católica, é quebrar alguns preconceitos e algumas impressões negativas em relação à nossa fé, diminuir um pouco dessa visão negativa criada por uma propaganda anticatólica, demonstrar, compartilhar, explicar a minha fé, tirar dúvidas, mostrá-la ao mundo. E ao mesmo tempo, por ter vivido durante muitos anos dentro do Cholismo, por ter uma longa trajetória neste meio, eu também gosto de falar a respeito. Mas o objetivo primário do canal, o primeiro objetivo é evangelização. Lógico, nem todo mundo vem aqui por este motivo, eu sei que muita gente vem apenas pelos conteúdos Cholos, mas não precisa se afastar do canal, hermanos. O canal é para todos vocês. O canal é para quem é católico e quer crescer na fé, como eu vim crescendo nos últimos anos, estou crescendo e continuo a crescer, continuo nessa luta, nessa busca. Mas também o canal é para você que gosta de Cholismo, que gosta de aprender sobre a cultura ticana e que não vê problemas em ouvir outros assuntos também. O canal é para todos vocês que se inscreveram, por isso, novamente, eu agradeço o fato de termos alcançado juntos mil inscritos. De agora em diante, hermanos, a luta continua, né? Vamos ver se a nossa mensagem, ela vai se expandindo cada vez mais. Para isso, eu conto com a ajuda, com o apoio de vocês. Conto com os compartilhamentos, com os comentários, as curtidas, sugiram temas. Agora que atingimos mil inscritos, a aba comunidade será ativada e assim nós vamos poder interagir mais, eu vou poder conversar mais com vocês, ouvi-los mais, receber sugestões, críticas, o que seja, carnalhas. O importante é que o canal Catolic Cholo está crescendo e você faz parte disso. Então essa é a minha forma de agradecimento, certo? Por isso o vídeo que foi escolhido, que é sobre Lowrider, o primeiro tema, será o próximo vídeo, o vídeo da próxima semana. Na sequência vem o vídeo sobre a história da igreja, a continuação daquele vídeo que eu já gravei, vou deixar aqui no card inclusive, que fala sobre o início, o princípio da igreja primitiva e no terceiro vídeo vou falar um pouco sobre a organização hierárquica da igreja. Mas tudo isso só é possível se você continuar me ajudando. Por isso eu peço que vocês continuem assistindo, compartilhando, comentando, curtindo e fortalecendo essa iniciativa. Estamos juntos, hermanos, o canal Catolic Cholo é meu e é de vocês também. Um grande saludo, agradeço a todos, que Deus abençoe a vocês e as suas famílias. Vocês estão no canal Catolic Cholo e que viva Cristo Rei.